Fala galera, mais um semestre começando! E a gente tem algumas dicas importantes pra dar pra vocês antes de começar as aulas. Primeiro, teu e-mail é arrobauniverso.univates e ele é ilimitado. Tu guarda tudo, todas as tuas fotos da vida e ainda os trabalhos acadêmicos. Não esquece teu login, código e senha, tu vai usar isso pra tudo. O Universo é o site dos alunos, onde tu tem tudo. Inclusive, tu não precisa vir sempre no atendimento Univates pra abrir protocolo. Tu pode fazer tudo isso em casa, de boas. Pode aproveitar as partes externas aqui do campus pra estudar também, como o Laguinho, por exemplo. Ah, mas tu não tem Note? Calma aí que a gente tem uma solução. A biblioteca te empresta um. Essa biblioteca, inclusive, é demais. Vem ver de perto quando tiver um tempo. Sério. Outro lugar muito bom pra vir com o Note é aqui no DC. E aproveita e pega o selo 2018. Ele vai te dar desconto pra aquele filminho ou pro show da sua vida. A gente sabe que o campus é imenso. A gente faz exercício pra vida aqui dentro. Mas pra ir mais rápido a gente pode ir de bicivates. Nunca usou? Aproveita! Se tu vende carro ou moto pra Univates, te liga e já coloca crédito no teu cartão pra não ficar preso na cancela de estacionamento. No mais, era isso. Seja bem-vindo. Peraí que eu... Cansou. No mais, era isso. Seja bem-vindo. Não, peraí. Último recadinho pra você. Pra não entrar na sala errada, fique de olho no seu universo Univates. E o Chima tá liberado. Só não pode entrar em auditórios e laboratórios. Tem quentinhas no corredor. No mais, era isso aí. Bom semestre. Tchau. 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 Tchau.